Nossa chapinha aqui, só o ouro, olha aqui, torresminho, farofim aqui, maturro doce, olha aqui, melete assado, bolinho, patatas aqui, bolão, piralvinha, macarrão aqui, peixinha brasileira, almôsiga, oito logatinada, olha que beleza, gaiardinha aqui, bolinho branco, peladinho de viló, olho verde, ovos, olha aí que maravilha, maionese, macarrãozinho aqui, só o ouro aqui, olha, maravilhoso, maravilhoso o nosso pique de hoje, olha, olha aqui o nosso raspinho, olha aí que maravilha, só o ouro aqui, só o ouro por aqui, maravilha, bom dia, olha aqui nessa entrada do espaço, tem essa folhagem aqui, chama flor de São João, né, flor de junho que as falam, olha que beleza, gente, esparramos aqui para todo lado, olha como é que ela está aqui, ali está o cheiro verde, né, estacionamento, aqui do lado está a mansão, outro salão nosso, olha aqui, que beleza, gente, coisa mais linda, olha aí, esse aqui é um xodó nosso aqui, do espaço verde, só o ouro, aqui está o nosso pé de pique, né, está caindo as folhas, daqui um dia já vem os frutos, as flores, né, depois vem os frutos, olha que beleza, hein, gente, esse ano deu pouquinho pique, espero que esse ano ele dê, esse ano deu pouquíssimo, espero que esse ano ele dê muito pique para nós, esse aqui é só o ouro, esse pé de pique aqui, olha que maravilha, gente, esse aqui é antigo, hein, aqui quando começou a cidade era um curral aqui embaixo, aqui, aqui era um curral debaixo do pé de pique, pensa, tem tempo, hein, aqui toda a folhagem, não sei o nome, mas olha que coisa mais linda, como é que está florida, ó, é praticamente a flor urbana inteira, né, olha lá, que eu mostrei para vocês ali, está a mansão, né, aqui antigamente era uma piscina aqui nesse lugar, tinha uma cascata na cabeça da piscina ali, aí a gente desfez, né, com a da dengue, isso aqui tudo é pedra de rio, gente, é um rio antigo, milhares de anos, né, que desviou uma região aqui perto de Porá, que a gente buscou as pedras lá, está vendo, as pedras tudo passadas de água, está vendo, olha aí, olha aí, você vê que já foi um rio mesmo, né, você vê que lugar mais lindo aqui lá, só que é longe, hein, a gente buscou essas pedras lá, maravilhosas, só o ouro essas pedras aqui, gente, ó, aqui está as ilhas, né, que a gente cuida, aqui é um pé de macaúba, olha a mãe, aí a gente plantou um osso que morreu, né, agora a gente está plantando IP também, ó, IP amarelo, olha essa macaúba aí, nova, isso é uma planta do cerrado aqui, um coquilho do cerrado, aqui outro, IP, outra macaúba, IP, as três ilhas aqui, a gente cuida tudo direitinho aqui, ó, olha lá, tem outro lá no final, olha que pé de peito mais lindo que está, molhou a bolinha, só o ouro aqui, gente, ó, só o ouro por aí, vamos fazer um peixinho hoje aqui, peixinho ao molho, não deu coração final, mas deu paz aqui, viu, ai, maravilha, os mentões aqui, ó, fritar, tomatezinho, cinco a cada, fazer um peixinho brasileiro aqui, maravilhoso, aqui, ó, gente, o pessoal está perguntando, vou fazer aqueles, aqueles fiapim, né, de abóbora lá, de cenoura, olha aqui o ralo que a gente usa aqui, ó, esse aqui, ó, aqui em cima rala mais fininho, e embaixo rala mais grosso, olha que beleza, que é aqui, ó, maravilhoso isso aqui, ó, olha aí, olha aqui, ó, peixinho, agora vou pôr o, olha aí, pôr o leite de coco, olha aí, para jogar o peixe aqui, o molho já deixa o molho engrossado aqui, gente, ó, aqui, aí, mentão, tomate, tudo, cebola, agora vou jogar o peixe aqui para cozinhar já no molho, pronto, eu não faço camada não, vai direto aqui, ó, aqui, agora vamos colocar o peixe, pôr um salzinho nele aqui, ó, agora vamos pôr ele aqui para cozinhar, rapidinho, desliga, rapidinho, desliga, e peixe cozinha rápido demais, né, olha que esposa, espintada, maravilhosa, que tudo a gente compra da Friocenter, pensa nos produtos bons desse pessoal, viu, Friocenter em Goiânia, só o ouro, saladinha, couve-flor, que chegou agora, dá boa, só o ouro, olha aí, codorna, cenoura de pasto, olha aí que maravilha, nossa salada aqui, só o ouro aqui, olha que couve-flor branquinha, essa aqui dá boa, gente, olha aqui, olha aqui, olha aí, olha aí, maravilha aqui, olha aqui, arroz de água, tortilha, eu pide aqui, bacalhãozinho, fechar o molho, bananinha, frango com laranja aqui, trofeiro, caldo, vamos fazer o segundo arroz aqui, boa noite, só o ouro por aí, vou fazer um arrozinho com linguiçinha aqui, um piquezinho aqui do Rio Claro, alimentos do Rio Claro, só o ouro, olha aí, tomatinho, tem muita coisa a cortar, aproveitar aqui, maravilha aqui, fogãozinho novo, aqui a panela, a banhinha está aqui, para nós colocar ali, só o ouro aqui, meu povo, vou mostrar um pouquinho de vocês aqui, meu porta-cápsula aqui, chique do último, olha aí, o paneleiro, tem muito seguidor novo aí, tem que estar mostrando direto, olha aí, ouvindo uma musiquinha gaúcha, o Itarim do Chivarrão, olha aí, beleza, só o ouro aqui, uma televisãozinha antiga, um radinho, patroa está aqui arrumando os documentos, a comissória para pagar aqui, está sentindo ali, mais o Wes Neto, olha aí que beleza, essa balança aqui, está do xodó, coisa mais linda, linguiçinha com queijo coalho, com uma banhinha agora aqui, está bem difícil sair, mas vai sair, não pôr muito não, porque a linguiça tem uma agulha durinha, beleza, depois a agulha aqui no chaleiro, já está fervendo, até desligar, agora vamos colocar aqui, a linguiçinha aqui, para fritar, opa, opa, olha aí, maravilha, vamos usar o picadinho, vamos usar o pasta aqui, eu tinha um ali, já guardado na geladeira, vamos usar ele, fica saboroso do mesmo jeito, só o ouro ali, já vou colocar as coisas aí, para não ficar com o arroz inteiro, olha aqui, não tinha cebola congelada, o alhinho picado congelado, pimentão congelado, aí a gente colocou aqui, agora vamos mexer, para poder, soltar aqui, para continuar com o nosso arroz, com o nosso tempero, não fizeram, olha aí, maravilha, vou colocar dois tomates picados, aqui também, para ir refogando, olha, depois o açafrão, as ervas finas, e aqui o tempero, que eu fiz, está no canal, lá do YouTube, vamos lançar ele lá, que é o tempero, que a gente faz aqui, viu, aí, aqui do tempero, que eu fiz ali, olha aqui, aí, vamos mexer aqui, a patroa está fazendo, uma saladinha aqui, a gente faz ela lá, não deixa eu ver, só que aquela quarta, mais grossa um pouquinho, olha aí, maravilha, olha aqui, mexer aqui, maravilha, vou colocar o creme de piqui, a pasta aí, beleza, piqui, fica um pouquinho, eu ponho a água aqui, e bato aqui, para despejar ali, aproveitar bem, bem cremoso, agora, vou acrescentar o arroz aqui, e a água, pensa no arrozinho, grampino, só o ouro, aqui, vamos usar esse arroz, o cheiro do arroz, barão, feijão também, só o ouro, olha esse arrozinho aqui, vamos colocar o arrozinho aqui, como diz o seguidor, no zoiômetro, se você mais ajuda, tem um zoiômetro bom, aí, olha que maravilha, o salário de não desligar aqui, não vai passar do ponto, vou colocar um arrozinho, uma aguinha agora, olha aqui, olha que lindo ali, vovó e papai, lutando, por fim, em cima da jacuzzi, não pode, mas pode, olha lá, a vovó está agoniada, vai subir a vovózinha, e pegou, só o ouro, tem muitas emoções, tem muitas emoções, só o oizinho aqui, com queijinho aqui, olha aqui, vamos mandar uma mussarelinha aqui, caprichada, só o ouro aqui, meu povo, ó, olha aí, que maravilha, aí, vamos colocar um cheiro verde aqui, bastante, olha aí, olha aí, que coisa mais linda, só o ouro aqui, boa noite, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma